Pessoal que acompanha a Multibankos aí, ó A gente vai fazer pra vocês mais um vídeo Como de costume, cada carro que a gente termina A gente faz um vídeo aí, ó Aqui, ó, uma Space Fox Com bancos da Santa Fe Esse em especial na cor marrom Terracor Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês, galera Mostra aqui, ó, primeiros bancos São bancos elétricos, galera Acionamento pós-chave Vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui, ó Vamos lá Virou a chave, ó Ó o espaço, pessoal, ó Pra frente, ó Sobe o banco Desceu Só a frente Traseira Aqui o encosto, pessoal, ó São ambos os bancos São elétricos Motorista e passanteiro Vou mostrar pra vocês aqui o traseiro Ó, pessoal, esses bancos Eles vêm com trilhos, né? No carro, então Você faz isso aqui, ó Você puxou O banco Puxou pra frente Reclinou Ó Com uma viagem, ó Você pode reclinar o banco Tá vendo? Ó Ok? Vou deixar aberto aqui que eu vou mostrar o lado de lá E a mesma coisa, pessoal, ó O banco aqui, ó Tem o mesmo movimento Esse aqui tá um pouco pra trás Eu vou colocar pra frente Mas O movimento dos bancos São iguais, tá? Eles reclinam Aqui o Passageiro Eu vou mostrar pra vocês Elétrico também, ó Ó Pra frente Pra trás E esse aqui é o encosto, ó Aqui o post-chave, ó Desligou a chave Cortou A alimentação dos bancos Então aqui é uma Space Box Com os bancos Da Santa Fe Na cor Marrom Terra Cota E aí essa semana a gente vai fazer mais vídeo pra vocês Mais adaptação aí A gente agradece o pessoal que acompanha o Multibancos Lembrando aí que o Multibancos fica na Zona Oeste No Jaguaré Avenida Dracena 707 Pessoal que precisa de Venda de banco Adaptação de banco Serviço profissional Serviço com responsabilidade Procura a gente aí, galera, ó Aqui, ó Multibancos Tá ok? Um abraço aí E continua acompanhando a gente Curtindo a nossa página lá Valeu